Olá galera, como é o meu canal? Meu nome é Júlio Móficial, meu Deus. E no vídeo de hoje eu vou fazer que... Eu vou ensinar... Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar ideias de vídeo para Youtube. Yotelas, né? Dizendo ideias de vídeo para Yotelas. Pra quem não sabe o que é Yotelas, gente. E eu... Pessoas que fazem... Tipo eu, gente. Pessoas que fazem vídeo só gravando tela, entendeu? Tela, a tela do seu celular. Às vezes usa facecam. Facecam é câmera. Uma camerazinha que fica aqui, ó, do lado. O celular mostrando só seu rosto. E a tela do seu celular aqui, nesses lugares aqui. Você... Eu acho que o meu YouTube deve ter algum vídeo explicando melhor. Aí se você não entender, né? Você vai... É, gente. Vamos lá. É... O primeiro... Vamos lá. Eu vou... Colocar aqui. É vídeos, tá? Gente, não é nome não. O nome eu já fiz. E eu não sei se eu postei hoje. Eu não sei, gente. Mas eu vou postar o que é depois. Ó, gente. Botei aqui quase todos, né? Mas então, gente. É, deixa eu falar aqui. Mas então, gente. O primeiro é jogando Roblox. Né? O jogo que você queira. Ou só jogando Roblox e tal, gente. Vamos lá pro segundo. O segundo é jogando Dolce. Eu não sei nem se eu escrevi certo. Porque eu fui tudo na doideira. Não queria nem saber de nada. Eu só fui tudo na doideira. O terceiro é jogando Minecraft. Só que eu esqueci que eu coloquei um T ali, né? Agora que eu vi. Tá. É... Ensinando como colocar o seu nome na tela de poké. Gente, eu já fiz um vídeo, mas eu ainda vou postar, ok? Mas não hoje. E sim amanhã. Ensinando a fazer capa de vídeo. Se você souber, gente. Como eu não sei fazer capa de vídeo, né? É... Sexto. Mostrando como eu edito meu vídeo. Inclusive, eu já fiz. Mas, tipo, não é aquela gente que bota o papo, entendeu, gente? Então, vamos lá pro próximo. Já vou apagar o vídeo a ver, né? O próximo é ensinando eu fazer uma conta no Roblox. Gente, eu sei que é bem fácil fazer a conta no Roblox. Só que muita gente coloca o Gmail e essas coisas. Tipo, coloca o nome, né? Do seu nome que você queira. E coloca a senha do Gmail. Tipo isso, né? E duas pessoas já vieram... 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 Perguntar como é que... Que uma conta no Roblox. Então, eu tive essa ideia de fazer aqui, né? Então, vamos pros próximos. Apagar, gente, logo. Pra... Porque eu quero que... Sei lá, gente. Não apareça muita coisa pra vocês aqui, né? Porque eu quero fazer surpresa. Eu também não gosto de surpresa, mas tô aqui. Ai, meu Deus. Tá, gente. Eu vou ajeitar bem duritinho, né? Claro. Tá, vamos lá. O oitavo. É jogando Torre Up Hell com minha amiga. Ou só jogando Torre Up Hell, né? Me diga. Ahn... Né? E é isso, gente. Você pode jogar num PC ou no CellWalker. Fazendo edit com vocês. Tipo, edit de vídeo, edit de anime, edit de qualquer coisa, gente. É... Décimo. Jogando a mão de Wii. Gente, vou acender na minha cabeça. Não sei da onde. Aí, o décimo primeiro. Jogando Brock Heaven. Eu não sei. Brock... Brolhava. Gente, eu tô errando todas as letras aqui, né? Mas o quê? Mas é Brock Heaven. Meu vlog... É, quer dizer... Joga... Décimo segundo. Gente, eu não sei falar assim. Mas eu acho que é assim. Jogando Flash é um pavos no Roblox. Né? Tem que ser Roblox. Eu não coloquei no Roblox. Mas eu fiz. Mostrando esconderijos no Brock Heaven. Então, gente. Né? Essas foram as ideias que eu tive. É... Sim, gente. Eu vou fazer... Eu não sei se eu já fiz um vídeo. Ou ainda vou fazer um vídeo ensinando a vocês o quê. É... Quer dizer, mostrando, né, gente? É... Esconderijos no Brock Heaven. Ok? E, gente. Não lembrando que eu vou fazer um vlog bem amanhã. Dia 8 de abril. Ensinando a fazer algumas coisas, sabe? É... No... Para os dias das mães. Ok? Se você tem uma mãe, né? Tipo... Gente, eu não estou querendo aprender os outros que não tem mãe. Ok? Se você tem uma mãe, você pode dar a ela. Mas também, quem não tem mãe, né? Que ela faleceu ou algo do que está assim. Me desculpem, tal. Me desculpem por estar falando sobre isso, gente. Mas assim, você fazer e entregar a ela. Mas assim, você fazer e entregar a ela. Sabe como? Isso você vai fazer e sempre guardar essa cartinha que você fez no seu lado. Sempre a data, ok? Tipo, 8... Tipo assim, gente. 8... Do... Deixa eu ver. 8... 18 do... 5... De 2.000 e pouco. Por exemplo. E bota esses negócinhos assim embaixo. Você vai... Eu vou colocar aqui, gente. Você vai fazer tipo assim. Tire 18... Do 3, por exemplo. E eu vou colocar esses tracinhos assim, ó. Só que eles vão ficando pequenos, entendeu? Assim e assim. Quer dizer, só assim. Pronto. Coloca isso aqui embaixo que vai ficar maravilhoso. Mas então, gente. Agora eu vou fazer... Ele é tudo rápido. É tipo... Tudo rápido, entendeu? Tudo rápido mesmo. Né, vamos lá. Ideia... Quer dizer... Ideia de vídeo varia aquela. Primeiro, joga no Roblox. Segundo, joga no Dolif. Terceiro, joga no Minecraft. Quarto, ensinando a como colocar seu nome na tela de botão. Ensinando a fazer capa de vídeo. Mostrando como medito meus vídeos. Sétimo, ensinando a fazer uma conta no Roblox. Oitavo, jogando no Torre Real com minha amiga. Nono, fazendo a dispara para vocês. Décimo, jogando a manguinha no... Décimo primeiro, meu vlog no Brokehaven. Décimo segundo, jogando Fashion Famous. E treze, emoções que eu derivo no Brokehaven. Gente, eu quero te falar para vocês uma coisa. Assim, às vezes eu faço um vídeo, só que eu não posto no dia, no dia certo. Aí, entendeu? Eu faço antes, alguns vídeos depois. Só que tipo assim, gente. Eu faço um vídeo e depois faço o outro. Só que aí, eu não posto um e sim, não posto o outro. Aí parece que tipo... Tipo, o de Rei Baby Ju. Tipo essas coisas aqui. Dando ideias para... Nome de... Não me diga que eu não esparia o tempo. Tipo isso, né? E aí, gente. Eu acho que eu ainda não postei isso. Então, eu vou postar amanhã, né? E é sexta-feira. Já tem duas horas. Já é sexta-feira, entendeu? Mas eu digo amanhã mesmo para vocês, tipo, entenderem. Mas então, hoje é que as coisas foram para vocês. Chega sete pessoas, só para o canal e tchau. A gente voltando porque eu lembrei que não vai ter intro, tá? Porque ainda eu vou arrumar. Beijo. Tchauzinhos. Deixe seu like para o canal e tchau.